Olá, sejam bem-vindos ao Dream Station. Estamos aqui para continuar o nosso vídeo agora falando sobre bitrate. Então vamos explicar já logo de início qual que é a pegadinha do malandro que tem aqui em relação às câmeras. São os famosos megabits. Qual que é a diferença de um megabit para um megabyte? Assim como te pegam também na internet. Na internet eles medem em megabits. E aí você pensa, ah eles te dão megas, megas. Tem diferença entre megabit e megabit. O megabit ele é escrito com um mzinho pequeno e o b pequeno. O megabyte é escrito em caixa alta, em maiúsculo, mb. O que significa megabyte. Um byte é composto por oito bits. Por isso, você tem uma taxa de megabits, você vai dividir este valor por oito para transformá-lo em um byte. Então por isso você divide por oito, porque o um byte é composto por oito bits. Certo? Tendo em vista estes valores, sabemos que eles são utilizados de duas formas. Na filmadora e na nossa DSLR que temos aqui. E essa diferença é simples. A número um. O bitrate significa o tanto de bits, o tanto de dados e bits que estão passando por segundo. Então digamos que temos ali 2.000 de bitrate. 2.000 mb. No caso 2 mb. 2.000 bytes, 2 mb. Certo? Então teremos ali 2 megabits de dados passando por segundo. Então se você tem aí uma internet, digamos, de 5 mb e você está assistindo um vídeo com um bitrate a 2 megabits por segundo, ele não vai travar, porque a sua capacidade da internet é de transferir 5 megabits de dados e você está transferindo 2 megabits de dados. Mas, Carlos, qual é o problema? Os panelistas de Drake e tanto faz. Qual que é o problema disso aí? O problema é justamente o seguinte. Como explicado no último vídeo, caso você não tenha assistido, clica aqui no card. Eu quis botar desse lado aqui. Aqui é a câmera invertida. Então vai estar aqui desse lado aqui. Clica nos cards e você vai ver o vídeo anterior. Que está explicando para você que uma câmera dessas daqui que filma Full HD e essa daqui ela não chega no máximo do Full HD. Apenas se ela estiver ligada aqui na saída de vídeo. Aí você consegue gravar de fato o Full HD nesta câmera aqui. Então só tendo esta entrada ligada que você vai ser capaz de gravar em Full HD. Por quê? Pelo bendito bitrate. Então existe a fala da compressão. Então entramos no segundo assunto do nosso bitrate, que é a compressão. O que seria a compressão de vídeo? Comprimir o vídeo não faz mágica. Nada mais do que pegar, por exemplo, como vocês veem aqui, o verde. Eu tenho aqui a tela verde, certo? Imaginem que tivesse diversos tons de verde, incluídos aqui neste verde. E temos mais de um tom aqui. Já temos um verde aqui que está aqui e aqui ele já está mais escuro porque ele está dobrado. Então aí você vê a câmera, ela só é capaz de gravar pontos coloridos. Então temos verde, verde claro, verde mais claro, um verde ainda mais claro. E é o que temos ali na nossa lateral. Então sabemos que ali existe aquela dobra porque nós temos mais de um tom de verde. Então os diversos pequenos tons de verde variam com a luminosidade. E o que o Kodak faz é pegar esses tons de verde, então vamos agrupar aí um grupo de, por exemplo, 40 pixels e zerar o valor deles, pois como explicado no último vídeo, cada um deles pesa 2 bytes. Então se nós geramos um grupo de 40 pixels, nós estamos economizando aí, aguardando a resposta de vocês. Se você prestou atenção, nós temos ali 2 bytes, certo? E temos 40 pixels. Então vamos multiplicar. 2 vezes 4, 80. Então estaremos economizando 80 bytes. Não necessariamente estaremos economizando 78 bytes. 78 bytes. Porque a gente ainda vai ter 2 bytes sendo utilizados. Então ele vai pegar 1 pixel verde daquele e vai zerar o valor dos outros 39 pixels e vai colocar aquele pixel de volta, no caso do pixel verde, para todos os outros pixels. Então aquele grupo de 40 pixels que valia 40 bytes. Agora aquele grupo vai valer 2 bytes. E é assim que eles fazem a economia. E nisso não é mais Full HD, porque aqueles pixels se perderam. E Full HD significa que você está tendo 1920 linhas vezes 1920 linhas, totalizando aquele nível gigante de pixels. Que dá 2 milhões e alguma coisa. Isso seria o Full HD, 2 milhões de pixels. Mas se você está retirando estes pixels, você não tem mais Full HD. Você está perdendo definição. E você também está pagando por uma coisa, por um produto que não vai atender aquilo que ele te diz que está prometendo. Só que ele não faz só isso, ele também analisa o fundo, porque você está vendo com o fundo que está imóvel. Então ele, dependendo do codec, ele analisa esse fundo. E aí ele pega os pixels que não estão sendo mudados. E deixam eles sendo repetidos para economizar pixels. Essa também é uma das estratégias utilizadas pelo codec. Por isso acontecem ghosts e outros efeitos quando vocês têm cenas em movimento. Ou aquelas cenas que quando trocam muito rápido, parece um contasmo da outra cena. Ou uma cena bugada. Acontece justamente pela falha do codec em estar fazendo esse trabalho. Então aí já nós temos dois grandes problemas. Então agora vamos entrar no problema principal. Esta câmera aqui, esta filmadora, ela grava com este cartão aqui. Vamos mostrar para vocês. Este se chama cartão P2. Este cartão é capaz de gravar até 1500 MB por segundo. Os mais caros, claro. Este aqui, desta câmera, ele grava até 100 MB por segundo. Temos aqui agora a DSLR. E aqui na DSLR temos o cartão, que ela grava. Que é o cartão SD. Este cartão aqui, ele é medido em megabits. Se você comprar ali um de 120 megabits, você vai ter aí 120 dividido por 8, que vai dar um total de 15 MB. Comparado com o nosso amigo afirmador aqui, que o cartão filma a 100 MB. Vamos comparar o tamanho do cartão, uma medida desta custa em torno de 1500 reais. Uma desta custa R$30,00. Então, não vá achando que você vai comprar uma DSLR e você vai virar um cineasta, um mestre do cinema, vai sair por aí filmando tudo. Não, gente. Não é assim. Isto aqui, mal dá conta de gravar para o YouTube. O que já é bem complicadinho. Fora as limitações. Que você não tem ajustes para a Promo aqui. Você não tem ajustes de vídeo. Não, DSLR. Ah, uma câmera bonita é. Mas isso aqui, gente, é para bater fotos. E fazer fotos é uma perfeição. Aí vamos agora falar sobre o bitrate. Isto aqui foi feito, gente, para gravar com qualquer cartão mais lixo que você utilizar. O bitrate desta câmera é em torno de 40, 40 não. Esta daqui está com 48 megabits, porque eu fiz uma atualização do custom firmware para poder pegar um pouquinho mais de energia. Mas ela grava em torno de 20 megabits. Então ela grava a 1, 2 megabytes por segundo. Enquanto esta daqui grava a 100 megabytes por segundo. Isto quer dizer que 1 segundo de arquivo desta daqui vai pesar 2 megabytes. 1 segundo de arquivo desta daqui vai pesar 100 megabytes. Isto que diferencia muito, né? Ah, claro. Lembrando que temos também o bitrate. Bitrate não, o frame rate. Então ela pode gravar 100 megabytes a 30 fps ou 100 megabytes a 60 fps. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver então que esta qualidade vai ser diluída nestes frames. Então você vai ter ali um frame, que é o keyframe, que ele vai estar com todos os pixels de forma correta. E você já vai ter o outro frame ali que vai estar todo embaçado. Então por isso que você pega um vídeo e você passa ele frame a frame. Você tem um frame assim e você tem um frame que está todo zoado, todo embaçado. Isto é decorrente do codec do bitrate. Quando você grava com esta câmera aqui, ligada na saída de vídeo, que você vai ter ali o Full HD real. Cada frame que você der para o lado, você tem uma foto de 4 megapixels. Com qualidade, com tanta qualidade que você pode dizer que você faz uma câmera. Esta é a diferença. E quando você tira um frame gravado por isto aqui a 2 megabytes. Lembrando que um frame Full HD já tem 4 megabytes. Então mesmo o seu keyframe, ele já está pela metade. Então você vai ter uma qualidade péssima. Aí as pessoas falam, ah, mas até que fica bonito. Fica bonito em decorrer que a lente é uma lente boa, mas a resolução ali está em torno dos 480p ou menos. Na realidade. Por isso que quando você assiste televisão e a participação analógica, você vê ali que isso é uma qualidade linda. Ela está permitindo você tentar ter verdade para você. Que é mais ou menos que a sua câmera aí está aqui entregando. E você está tão acostumado com uma qualidade ruim. Quando você vê um pequeno incremento, você acha que é a 5ª maravilha do mundo. Por isso que tem uma tanta diferença entre cinema e as suas câmeras. Celular, DSLR, uma filmadora mesmo, uma filmadora dessa daqui, vai em torno de 10 a 15 mil reais. Uma filmadora dessas. Certo. Uma dessas daqui você encontra desde... De 800 reais até... 2, 3, 4 mil, 5 mil, 8 mil, 15. Mas o bitrate delas é tudo um lixo. Infelizmente vai em torno de 48 ou no máximo, 48 megabits para filmagem. Não tirando e desmerecendo elas que para fotografia. Isso aqui é a coisa mais sensacional que tem. Então você também tem que comparar que para isso aqui funcionar é basicamente um computador. Se aquela ali, essa daqui conseguia filmar 100 megabytes por segundo, ela tem que ter aí um processador, tem que ter todo um esquema dentro da filmadora. Por isso que ela tem esse tamanho, ela não tem esse tamanho de graça. Se eles não fariam uma filmadora desse tamanho só de bonito, se eu falo, não, a gente tem uma filmadora grande. Não. Porque ela tem qualidade. Ela tem bitrate alto. Essa aqui é a diferença de uma filmadora para uma DS-EBL. Isso aqui jamais vai filmar com a qualidade desse daqui. Assim como esse daqui também não vai ter a qualidade fotográfica desse daqui. Então no próximo vídeo que nós vamos postar, nós vamos estar falando aí sobre megapixels. Quantos megapixels a minha câmera precisa ter? Esse megapixel significa qualidade. Esse vai ser o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço muito bem que se inscrevam no canal. Estamos aí agora com 960 inscritos no momento em que este vídeo foi gravado. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Que estejam tirando as suas dúvidas. E qualquer dúvida não esqueça de deixar aqui nos comentários que vamos explicar ou também se é só dúvida e esteja até no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.